Pessoal, esse aqui é o exame da nossa mãe, que faleceu de arritmia e problema no coração. Só que ela se encontra lá no posto, no pronto-socorro do UPA, aqui no Jardim Paulista Guarulhos. E o pessoal aqui do cemitério Vila Rio falou que nós temos que renovar esse documento. Mas está carimbado, assinado e prescrito que ela faleceu. Aqui, causa da morte. Causa da morte é arritmia e insuficiência cardíaca. Só que se não mudar esse documento para a Covid-19, eles não vão enterrar a nossa mãe aqui no cemitério Vila Rio Guarulhos. Olha como estão as coisas no nosso Brasil. Esse é o governo. Ia ser um velório de duas horas, agora vai ser um velório de dez minutos. Ou até menos. Esse é o nosso Brasil.